Mansur Bin Zayed Al-Nayan, sheik da família real de Abu Dhabi, proprietário da empresa Abu Dhabi United ou City Football Group. Traduzindo para uma linguagem popular, é o bilionário que comprou o Manchester City, o Montevideo Wanderers e o Bolívar. Esse homem é hoje o sonho de consumo do Beira-Rio, considerado a solução de todos os problemas financeiros do Colorado. Dívida colorada está similar à chuva que cai lá fora. Quando parece que vai diminuir, se torna cada vez maior. E hoje chega no temerário efeito cobertor curto. Valores absurdos, próximos do impagável, necessidade de cortar gastos. Estancar hemorragia para garantir sobrevida da instituição. Tratamento de choque inevitável, mas que se apresenta com sérios efeitos colaterais. Separar de gastar não terá como montar equipe competitiva, com chances de conquistar a tão aguardada volta olímpica. A já humilhada torcida, cansada de esperar pelo aguardado dia que o agora vai e finalmente irá, entraria em surto. Haja vidraceio. Em meio a essa areia movedista, a solução encontrada foi buscar no mercado da bola um grupo com dinheiro e coragem para comprar o departamento de futebol do Inter. Foi quando o grupo City entrou no circuito. Mansur Bin Zayed Al-Nayan dispensa apresentações. Chegou chegando no mercado do futebol inglês. Pagou uma fortuna pelo City, quebrando a hegemonia do United. Gostou do resultado. Futebol se mostrou um negócio rentável e começou a abrir fronteiras. Hoje buscam clubes na América do Sul. Não para criar novos gigantes, mas para usar filiais como laboratório na formação de jovens valores ou depósito de maturação e estaleiro para atletas não utilizados na célula mãe. Procurados, árabes analisaram a proposta. Negociação se arrasta no desinteresse. Os mais otimistas apostam no quem desdenha quer comprar e esnoba para preço cair. Pessimistas dão negociação como desfeita. Realistas acreditam no medo dos empresários. Realidade colorada de hoje lembra a VASP. Assumir o departamento de futebol do Internacional na atual conjuntura pode ser um negócio de... Amigas e amigos do Sofá de Pobre. Mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele upá de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo. Sem você nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Viação Aérea de São Paulo. No século XX, uma das maiores companhias aéreas do país. Gigante no setor. Respeitada, forte, mas com dívida astronômica. Wagner Canhedo, empresário milionário, comprou a companhia pelo valor simbólico de um dólar. Em contrapartida, assumiu as dívidas da empresa. Diretores da VASP comemoraram ao se livrarem do elefante branco. Canhedo afundou, quebrou, não conseguiu bancar as dívidas. No caso do Inter, City não herdaria as dívidas e nem o patrimônio colorado, cabendo ao clube a obrigação de saudar compromissos. O problema é que, reconhecidamente, Inter não gosta de honrar suas dívidas. E caso não liquidasse as pendências, time sofreria sanções desportivas da FIFA e a bomba explodiria no colo dos gestores de futebol. Construir um nome respeitável leva séculos. Destruir é rapidinho. Está consolidado no universo do futebol. Internacional é um péssimo pagador. É um investimento de alto risco. Para um empresário do calibre de Mansur Bin Zayed Al-Nayyad, futebol não envolve paixões. É um negócio. Tem que dar lucro. E quando se fala lucro, é uma montanha de dinheiro. Valores inimagináveis para quem vive aqui, no andar debaixo dos réis mortais. Se não atenuar sua embaraçosa situação financeira, melhorando a imagem desconstruída no mercado, Internacional terá dificuldades para sentar à mesa de negociações com empresários sérios, realmente dispostos a investir e tirar o clube da situação vexatória que hoje se encontra. Em outras palavras, voltando a falar de VASP, Internacional hoje, mesmo que se tenha que desembolsar apenas um dólar na compra, se apresenta como um péssimo negócio. Assunto encerrado e ponto final.